Olá, boa tarde. Voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Apoiar o turismo no Brasil e incentivar estados e municípios a acessarem linhas de financiamento com prazos e juros diferenciados. Esses são os objetivos do Programa de Desenvolvimento e Estruturação do Turismo, o Prodetur Turismo. A ideia é que, a partir dos investimentos, o número de turistas estrangeiros suba dos atuais 6 milhões e meio para 12 milhões de viajantes ao ano. Hoje, a aula de história desses 73 estudantes do interior de Goiás foi a céu aberto. Viajaram cerca de 400 quilômetros para conhecer a capital do país. A arquitetura do Oscar Niemeyer é bom eles conhecerem, maravilhosa, né? Então, por isso que eles vêm aqui. É tratado em sala de aula, essa arquitetura do Oscar Niemeyer nas aulas de história de arte. Então, eles vieram perto conhecer o que ele já fez também. Beleza que esse brasiliense não se cansa de fotografar. Aqui é um museu a céu aberto, né? É uma cidade muito bonita, muito verde. A carioca e estudante de arquitetura veio à Brasília pela primeira vez e está encantada com os monumentos da cidade. Brasília também é um objeto de estudo para a sua universidade. A gente está, pelo menos foi uma faculdade, a gente está viajando muito no país para entender quais são as relações das cidades e como elas são construídas e o que gera para os moradores de cada cidade. Estudar as formas, a arquitetura, conhecer a história, os pontos turísticos, museus e a gastronomia de cada cidade. Isto também é cultura. Para estimular o turismo interno e promover uma melhor infraestrutura no atendimento ao turista nos principais destinos do país, o Ministério do Turismo lançou o Prodetur Mais Turismo. O programa vai apoiar estados e municípios no acesso a linhas de financiamento com prazos e juros diferenciados em instituições parceiras. Nós temos um potencial de crescimento muito grande para o turista. Nós ainda temos 45 milhões de brasileiros que hoje não fazem turismo interno. São 45 milhões que têm toda a capacidade e potencialidade para começar a fazer esse turismo. De imediato, o programa disponibiliza para estados e municípios 5 bilhões de reais para investimentos na reestruturação do turismo local. Os mais de 3 mil municípios brasileiros que estão tomados pelo mapa, que estão cadastrados no mapa do turismo, poderão ter acesso a esse recurso. Os projetos e ações aprovados pelo programa serão identificados com o selo Mais Turismo e vão ter prioridade na avaliação das instituições financeiras, além da possibilidade de serem apoiados financeiramente com recursos próprios do Ministério do Turismo. Venda e produção de carros no Brasil em trajetória de crescimento. Segundo especialistas, o aumento na demanda é mais um dos indicadores da recuperação da economia brasileira. Mais um sinal de retomada da economia brasileira. Agora ele vem do setor automotivo. Em março deste ano, foram emplacados no país quase 300 mil veículos. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAVE, o número representa um aumento de cerca de 30% em relação às vendas de fevereiro. De acordo com a FENABRAVE, o aumento nas vendas também foi registrado nos três primeiros meses deste ano. Foram quase 800 mil emplacamentos no primeiro trimestre de 2018, uma elevação de 12% em relação ao mesmo período de 2017. O comportamento da indústria automobilística é o melhor sinal de reativação da economia. É um setor em que o consumidor normalmente recua quando está com uma expectativa negativa em relação ao futuro e também volta para o mercado comprar o automóvel no momento em que ele está mais confiante, sua renda está crescendo, ou seja, ele tem um olhar para o futuro com otimismo. A produção acompanhou o crescimento das vendas nas concessionárias. Segundo a Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, foram produzidos cerca de 700 mil veículos nos três primeiros meses deste ano, uma ampliação de mais de 14,5% na comparação com o igual período de 2017. Já estamos chegando muito próximo à média dos últimos dez anos de produção, que está em 718. Então, quando a gente olha que ainda tem espaço importante para o crescimento interno, a gente olha que a associação do mercado interno que cresce junto às exportações, ele está trazendo uma maior utilização da nossa capacidade instalada. Mais veículos também foram exportados no primeiro trimestre deste ano. Em relação ao igual período do ano passado, o aumento foi superior a 3%, com mais de 180 mil veículos vendidos para o exterior. As exportações cresceram, cresceram menos do que o crescimento do mercado interno, mas ela se mantém naquele patamar em torno de 25% do produzido no país. E os mercados parceiros têm uma concentração na Argentina, mas inclui toda a América Latina, que são os grandes compradores de carros brasileiros. E aí depende, obviamente, do comportamento dessas economias e também do câmbio. O cenário é de estabilidade e de crescimento. Então é um fator também positivo para a sustentabilidade dessa retomada do crescimento do setor. A gente fica por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.